Eu passo a minha apresentação sobre o tema de governança corporativa. Eu vou oferecendo aqui um percurso de debates, de discussões, de ideias, de esclarecimentos que partem da expressão governança corporativa, da maneira como ela está disseminada hoje, e pretende, além do tempo, ou seja, como a gente tem que dizer, o controle do tempo, pretendo descambar numa ideia com relação a qual eu tenho limitado nos últimos tempos, tendo uma lista da minha maior especialidade no tema dos grupos de sociedades, deslocar as discussões próprias da corporate governance, ou seja, a governança corporativa, para as discussões relativas a um chamado group governance, governança de grupo. Será esse o objetivo final da minha classe. Muito bem. Agradeço então a plateia, que se vem aqui, é muito interessada, estabelece um evento, se nota, inclusive, pela maneira como a plateia se dispõe. Para tratar de governança corporativa, corporate governance, eu gostaria de partir de uma crítica à própria expressão. A própria expressão governança corporativa, ou melhor, não é propriamente uma crítica à expressão governança corporativa, mas uma crítica que tem ideia de crítica no sentido neutro também, não é nenhum tejo, nada de grande, nada de horrível com relação à expressão. Mas é uma crítica ao modo como a expressão foi traduzida do original em inglês para o português, para o vernáculo em língua português. O original, corporate governance, chegou ao nosso vocabulário como governança corporativa. A crítica com relação à produção, que eu vou fazer aqui, ela não tem nenhum pendão de purismo, linguístico, não é nada nesse sentido, não é para ficar acusando o tradutor de traidor, não pretendo aquecer o senhor supremo de nenhuma tradução. Mesmo porque a expressão governança corporativa, ela já está consagrada, disseminada, não pretendo mudar, não é nenhum nesse sentido, ela já está disseminada, consagrada, pelo vocabulário jurídico-societário brasileiro. Aliás, neste título, a última obra coletiva organizada pela UBSA, sobre a coordenação do nosso querido André e da nossa presidente Maristela. O título da obra, que inclusive deu bote a algumas das discussões que vão se fazer aqui hoje, é justamente governança corporativa. Eu ludo uma série de contribuições de vários autores, maior parte deles na UBSA e outros professores e militantes, advogados na área de sociedade, no tema de governança corporativa. Note, por que eu faço essa crítica à tradução? Se eu pedir para vocês traduzirem a expressão original em inglês, corporate law, corporate law é uma expressão original em inglês, que é muito indicativa de uma certa dicotomia que existe no contexto da crossacção entre o direito aplicado às sociedades anônimas e o corporation law, que seria mais próprio de um direito àqueles outros tipos societários que a natureza contratou. Aqui no Brasil, em contexto continental, as duas expressões ficavam confundindo num único gênero, que é direito societário, mas no contexto anglo-saxão é muito relevante essa distinção que pode haver entre as corporations que se instituem e as partnerships que se contratam. Tanto que existe um corporate law, existe um partnership law. Mas se eu pedir para vocês, ao tratar de corporate law, a expressão obviamente não é estranha para vocês, mas se eu pedir para vocês traduzir o que significa corporate law num contexto brasileiro, certamente vocês vão dizer que é direito corporativo. Corporate law quer dizer direito societário, ou melhor, o direito que se debruça sobre uma das business associations, sobre uma das formas nas quais se organiza atividade econômica em sociedade, que é o direito da sociedade sanônimo, mas não poderia se chamar também direito acionário. Por que diabos, então, o corporate, o corporate governance, foi traduzido no português como corporativo? A própria expressão governance, ao ser vertida para o português como governance, ela também é só um tipo de estranho. Melhor talvez fosse, e eu não estou querendo mudar a expressão da maneira como eu não empregava, e este assunto está muito bem, não tem problema nenhum, todos sabemos o que se trata aqui, falando de governança corporativa. Mas, talvez, e a intenção aqui, quando eu faço a tal da crítica, a tradução, é só permitir, é um caminho, é um gancho, para poder esclarecer melhor o conteúdo do que significa governança corporativa. Eu parto da crítica, a tradução, para melhor esclarecer o significado de governança corporativa. Ou, melhor, de governo societário. De governo da sociedade. Considerem, pelos próximos 15, 20 minutos, que governança corporativa nada mais é do que governo da sociedade. E a expressão governança corporativa, tomada no sentido, compreendida como governo da sociedade, ela pode ser compreendida sob dois significados, significados, com duas acepções. Vamos considerar governo da sociedade sob duas acepções. Uma acepção, que eu vou chamar de neutra, um sentido neutro, a expressão governo societário, e governo societário não é nada mais, nada menos do que governança corporativa. Uma acepção que eu chamaria de neutra, a governo societário, e uma expressão, um significado, um sentido, que eu identifico tomado de um determinado valor. A própria expressão governo societário, governo da sociedade, pode, ora, ser empregado, tomado no sentido absolutamente neutro, como pode ser tomado no sentido valorado, impregnado de um determinado valor. No final das contas, a gente vai verificar que é esse segundo sentido que acaba prevalecendo no linguajar, o riqueiro, das pessoas que entregam a expressão. Vejam, passo aqui para vocês, porque não tenho mais uma expressão. Quando se diz, a sociedade deve ter governança corporativa. Não pode, é melhor que tenha a sociedade governança corporativa. As sociedades devem assumir os preceitos da governança corporativa. Nesses empregos da expressão governança corporativa, que na verdade é governo da sociedade, está embutida uma noção de governança corporativa acompanhada de um determinado valor. Ou seja, de uma prescrição de como deve, ou pelo menos deveria ser, o governo da sociedade. Porque esse particular modo que se concebe, que se concebe de como deveria ser o governo da sociedade, é reputado melhor. Segundo uma série de critérios e sob variadas perspectivas. se governança corporativa, governo da sociedade, pode ser ser tomada no seu sentido neutro, é meramente descritivo, por outro lado, essa expressão, ela pode estar tomada e incluída de uma carga valorativa. Não é qualquer governo da sociedade, não é aquele que observa. Governança corporativa é aquele que se reputa o melhor governo para as sociedades. Segundo determinados critérios, segundo certas perspectivas. Nesse sentido, com essa excepção de governança corporativa tomada de um determinado valor, a expressão, ela é quase sinônimo de bom, belo e justo. Falar de governança corporativa está ao lado do bom, do belo e do justo. Ai, e quem se disser contrário à governança corporativa. É praticamente chutação falar que não não concorda com essa coisa de governança corporativa. Por exemplo, outra maneira que se entrega é que falta a governança corporativa naquela sociedade que veio. Nesses recentes dias, tendo-se falado nesse sentido, quando recentemente foi alterada a presidência da JBS. A presidência não saiu da família. Saiu do irmão Joel e passou para o próprio pai. O que se fala assim, mas isso não é governança corporativa, considerando que uma sociedade que tem tantos acionistas, busca investimentos no mercado, considerando que uma sociedade que tem contratos com o poder público, recebe financiamento do BNDES, essa sociedade deveria ser tratada com mais governança corporativa. E um indicativo de não governança corporativa é, diante de uma crise, de um escândalo, um indicativo de não governança corporativa é fazer com que a sociedade permaneça no meio de uma família que se mostrou praticante em determinados atos que estão dignos de crítica. E se eu dissesse para vocês, para além desse significado de governança corporativa que é tomado com um valor, algo que deve ser, porque é melhor assim, e se eu dissesse para vocês que qualquer sociedade, qualquer sociedade tem governança corporativa? Eu acabei de dizer aqui para vocês, eu vou entregar essa sociedade não tem governança corporativa. Na minha cabeça vem a seguinte ideia no princípio. Qualquer sociedade tem governança corporativa. Eu vou mesclar aqui as duas acepções que estão próprias da expressão governança corporativa e vou dizer da seguinte maneira. Mesmo a sociedade que não tem governança corporativa, no sentido dotado de valor, tem governança corporativa, no sentido neutro. Um sentido, aquele neutro, ele é descritivo. É como é o governo daquela sociedade. Não sei se ele é bom, se ele é ruim. O outro sentido, ele é dotado de valor. É como deveria ser, porque é melhor. É um sentido que induz a adoção de determinadas políticas societárias. Só para fazer uma comparação assim, para concluir essa distinção entre as duas acepções do termo governança corporativa, só para fazer uma comparação com outro termo, que nem é de direito societário, às vezes nem é de direito, mas o próprio termo, por exemplo, ecologia. Ecologia é uma ciência que supostamente descreve de modo neutro quais as relações entre o ser de um determinado ambiente e entre si e com o próprio ambiente. Mas a expressão ecologia, e é dessa maneira que a gente emprega muitas vezes, ela muitas vezes quer significar protecionismo, ambientalismo. existe um emprego da expressão para descrever, olha, é identificar como se relacionam os seres a um determinado ambiente e como se relacionam com o próprio ambiente. Mas a expressão ecologia, ela foi assumindo também uma carga valorativa, ou seja, ecologia é proteger o ambiente, tomar as medidas ambientais que protegem determinado ambiente, que protegem determinadas espécies e assim por diante. A mesma coisa acontece com governança corporativa, ou seja, eu posso dizer, governança corporativa de um modo meramente descritivo, ou seja, eu identifico determinada sociedade, descrevo como é o governo naquela sociedade e identifico uma acepção que é valorativa, é melhor que seja assim. No sentido valorativo, eu poderia dizer assim, olha, uma maneira de descrever o modo de governar a sociedade poderia ser todo o poder ao controlador. O governo da sociedade, a governança corporativa poderia ser todo o poder ao controlador. Isso é governança corporativa? Num certo sentido a gente diria que não, porque não é bom que seja assim. Pode até acontecer, mas talvez não seja conveniente, não é a melhor prática, não é bom, é justo. Mas pode existir sociedade, ou poderia haver uma disciplina que diga, olha, não quero saber de libertários, não quero saber de empreendedores externos, não quero saber da comunidade que serve a atividade daquela sociedade, eu quero dizer o seguinte, todo o poder ao controlador. Todo o governo da sociedade passa pelo controlador. E esse é o governo da sociedade. Não está aí também presente uma determinada descrição de como seria o governo societário? Enfim, no sentido descritivo, governo da sociedade é a mera descrição dos elementos estáticos e da estrutura dinâmica da sociedade. Ou seja, é a mera listagem, seja em abstrato, da maneira como ela está indicada na lei, seja em concreto, da maneira como a gente identifica com relação a uma sociedade em específico, é a mera listagem dos órgãos que estão presentes na sociedade e das relações entre esses órgãos. Especialmente, de como são exercidos os direitos e os poderes no âmbito societário, de como se tomam as decisões com relação ao emprego dos recursos societários e a persecução do seu objeto social, de como se desenvolve o fluxo de informações, de como se prestam contas, etc. É a mera descrição dos elementos que compõem um contexto societário e de como eles se relacionam entre si. No sentido valorativo, propugna-se, seja porque se estudou nesse sentido, seja por experiência de tanto viver, é melhor que seja assim, seja por comparação de como é em outros contextos jurídicos, outros ordenamentos. No sentido valorativo, a expressão de organização corporativa é propugnada por uma determinada forma de se exercerem aqueles poderes na sociedade. Aquilo que ficou descrito no parágrafo anterior agora está mencionado no sentido vamos fazer dessa maneira. Menciono para vocês, para vocês verem como no final das contas é essa segunda acepção que prevalece no lugar da corrente, menciono para vocês a maneira como governança corporativa está definida na cartilha da CVM sobre governança corporativa. Uma cartilha da CVM que é dotada de 2002, sem maiores formalidades, a cartilha sobre governança corporativa da CVM ela se abre da seguinte maneira. A própria definição de governança corporativa ali está dada pelo órgão regulador público no sentido valorativo. Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizado o desempenho. Quer dizer, todo poderão controlador aqui não funcionaria de modo nenhum. é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve principalmente as propriedades governança corporativa é uma determinada disciplina. Transparência, quanto mais transparente melhor, quanto mais ativa o tratamento dos racionistas melhor, quanto mais prestação de contas houver melhor. É dessa maneira que governança corporativa está definida na cartilha da CVM. Nota-se aqui um sentido, uma finalidade dotada de um determinado valor. É uma perspectiva pública, de política pública. Governança corporativa é uma maneira de fazer política pública no direito societário. é um movimento, é uma militância. Milita-se para que as sociedades assumam governança corporativa e não tem nenhum beijo no que eu estou dizendo. Mas é um movimento, é uma adesão no sentido vamos fazer o mundo melhor por meio da governança corporativa. Tem um pouco de brincadeira que eu estou falando, mas é isso mesmo. Muito bem. Agora eu vou fazer uma crítica, a própria crítica que eu fiz. Isso eu desenvolvi até agora a ideia de criticar a expressão, ou seja, eu partir da crítica à tradução para melhor cumprider os vários significados do que é governo ou o governo ou o societário e o governo ou o societário toda a sociedade tem. Toda a sociedade tem uma maneira de a conduzir. Toda a sociedade tem. Se eu fiz uma crítica à tradução para melhor esclarecer o significado de governança corporativa, seja no seu sentido melhor, seja no seu sentido corporativo, agora eu vou fazer uma crítica à própria crítica. passo os passos atrás. Na verdade, a expressão corporate governance já nasceu com o sentido valorativo. Ela não era empregada antes do movimento de governança corporativa no sentido valorativo. Foi um movimento que começou lá nos fins da década de 1970 no âmbito da American Law Institute no sentido de estimular a discussão sobre a maneira mais adequada de se conduzir os negócios que se desenvolvem por meio de sociedade. Resultando, em 1994, num famoso documento que é próprio do movimento de governança corporativa da American Law Institute, chamado Principles of Corporate Governance. No ano de 1994. Ou seja, tudo aquilo que eu estava falando, tem acepção neutra, acepção valorativa, talvez isso seja uma grande besteira, porque a expressão governança corporativa não era empregada antes do próprio movimento carregado de valor de governança corporativa. É isso que a gente tem que ficar, então. Talvez, voltando alguns anos no tempo, lá para a metade dos anos 90, a gente pudesse propor uma tradução menorzinha, tem vários termos que são utilizados no direito societário que talvez não tenham a melhor tradução. A própria teoria da agência, a agência é representação, uma tradução muito mais literal da expressão entes, é representação. Talvez fosse melhor compreendida no contexto linguístico usóforo a gente falasse de representação. Às vezes, as pessoas vão traduzir officers and directors, oficiais e diretores, quando é justamente o contrato de diretor para conseguir aqui mesmo. Muito bem. Os estudos sobre governança corporativa, com esse significado que a gente fica, governança corporativa como um movimento, um estudo, sugestões, o que é melhor que seja, os estudos sobre governança corporativa, eles redundam em iniciativas concretas. Aquilo que eu estava falando até agora, pode parecer um pouco infadônio, a gente fica só das definições, dos significados, mas agora a gente vai identificar as manifestações concretas, o que significa governança corporativa, que são notoriamente conhecidas como propostas de governança corporativa. Vamos falar de Brasil. No Brasil, eu vou mencionar aqui para vocês quatro manifestações concretas de governança corporativa que foram se insinuando a partir da segunda metade dos anos 1990. As duas primeiras que eu mencionarei, elas estão no âmbito da autorregulação voluntária, aquele espaço entre os próprios agentes econômicos, assumindo voluntariamente determinada regulação que vai teger a vida econômica deles. A primeira manifestação de governança corporativa que eu poderia mencionar nesse sentido é o famoso Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IDG7, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Continuamente revisado e aprimorado desde a sua primeira edição de 1999 e já em sua quinta edição do ano de 2015. Se posiciona no cenário da autorregulação voluntária o Código de Melhores Óbios, Melhores Práticas de Governança Corporativa. Embora, no mundo da autorregulação voluntária, ele não goza de força obrigatória, mas ele tem uma enorme autoridade, tem um enorme prestígio como referência. Uma segunda manifestação concreta de governança corporativa, depois eu falo um pouco a respeito do conteúdo, desses documentos, uma segunda manifestação concreta de governança corporativa são os regulamentos dos segmentos diferenciados de listagem na BMF Bovespa, especialmente a criação do famoso novo mercado em 2000. Esse sim tem força obrigatória para as companhias que espontaneamente aderirem ao regulamento. Aquilo que está lá no Código de Melhores Práticas são sugestões de uma melhor governança corporativa. O regulamento do novo mercado é para que as sociedades assumam uma disciplina, assumam características que sejam representativas do movimento de governança corporativa. Note-se que a adesão voluntária aos preceitos de governança corporativa tem efeito inclusive concorrencial para a atração de investidores no mercado inclusive internacional. O que justifica que as companhias espontaneamente façam a adesão a práticas de governança corporativa que estão mencionadas nesses documentos em concreto? Significa, por um lado, estar melhor posicionado no sentido concorrencial na busca de investimentos. Assumir governança corporativa aderir espontaneamente a uma determinada disciplina que seja representativa de melhores práticas de governança corporativa é uma maneira muito fácil num cenário em que a busca por recursos é internacional é uma maneira muito fácil de comunicar para os seus investidores que podem estar posicionados em qualquer lugar do mundo que aquele é o melhor investimento. Não só em termos comparativos porque se eu assumir se eu não assumir a governança corporativa preconizada por determinados concorrentes mas o meu concorrente assumir ele vai estar melhor posicionado para adquirir investimentos para receber investimentos mas não só por uma questão de competição com os meus concorrentes mas também para comunicação é uma maneira de economizar a comunicação que é lá um determinado seno de governança corporativa significa falar de maneira muito simples para o investidor estrangeiro que pode investir aqui que tem um pouquinho mais de segurança então no sentido concorrencial a governança corporativa acaba tendo esse efeito concorrencial o sentido concorrencial quer dizer se posicionar melhor perante seus concorrentes na busca por investimentos que hoje se fazem no nível internacional e considerando que se fazem no nível internacional é uma maneira muito fácil de comunicar de prestar de informar todos os seus potenciais investidores de que talvez a minha companhia ofereça um melhor investimento do que os concorrentes dado esse aspecto internacional os preceitos da governança corporativa eles também podem ser considerados hoje uma expressão da universalidade da lex mercatória é tendencial é natural que todas as companhias num certo contexto acabem assumindo aquelas determinadas condições que são preconizadas pelo movimento de governança corporativa e essa uniformização em nível internacional é típica da lex mercatória a tal da nova lex mercatória ou seja no contexto global internacional todas as companhias todos os agentes econômicos todas as atividades empresariais acabam espontaneamente aderindo assumindo determinadas as decisões determinadas práticas isso também se manifesta por meio da adesão espontânea que vai acontecendo de modo uniforme em todo o mundo na governança corporativa o exercício da atividade empresarial pela forma sociedade anônima vai ganhando uma uniformidade por meio da adesão às práticas de governança corporativa isso é lex mercatório no sentido global por outro lado note-se também que as iniciativas como o novo mercado baseadas em preceitos de governança corporativa elas sempre vêm acompanhadas de enorme expectativa quase como se fossem soluções paracéricas mas elas também estão sujeitas a críticas inclusive com relação a eficiência e a conveniência das regras que elas dispõem nem tudo aqui é isento de crítica se fazem grandes discussões a respeito do conteúdo desses documentos inclusive com relação a correção das suas soluções específicas inclusive com relação aos efeitos práticos quero dizer às vezes se cogita que ao se disseminar a prática de governança corporativa se vai ter determinado os efeitos perante o mercado e muitas vezes não se tem às vezes aquilo que se planeja que se concebe não corresponde àquilo que se observa na prática entre o planejamento e a concreção vai a uma enorme distância muito bem isso aí vou mencionar aqui para vocês duas iniciativas em concreto de governança corporativa que estão no cenário da autorregulação voluntária vou mencionar agora para vocês duas manifestações concretas do sentido valorativo de governança corporativa que se fazem por meio da atuação do legislador estatal do direito positivo obrigatório e cogente a todos a primeira manifestação concreta da governança corporativa por intermédio da atuação estatal está presente na própria lei acionária brasileira a lei se foi participada em 86 especialmente aquilo que aconteceu na reforma de 2001 houve uma grande reforma talvez a maior de todas que tenha vindo com relação a lei das cidades alunas em 2001 e essa reforma tinha como objetivo preconizar reforçar direitos dos acionistas minoritários obrigações de informação de transparência obrigações do controlador e assim por diante observados determinadas orientações que são próprias do movimento de governança corporativa a gente poderia ficar adicionando aqui uma a uma as iniciativas de modificação da lei acionária em 2001 e todas delas respondem a algum enseio que esteja típico próprio de governança corporativa como por exemplo a repristinação do Italia Long do 204A por aliação de controle uma enormidade de reforço dos bebês de transparência uma enormidade de situações que foram recolocadas ou foram reforçadas por meio da modificação da lei acionária em 2001 que são próprias de governança corporativa um pouquinho mais recentemente uma segunda manifestação concreta de iniciativa estatal que é própria da governança corporativa foi a lei de corrupção de 2013 ao pretender a lei de corrupção de 2013 ao pretender a responsabilização das empresas envolvidas em práticas ilícitas em atos de corrupção contra a administração pública nacional e até em série estrangeira ao fazer isso ela motivou por alguns meandros a assunção de uma governança corporativa por parte das sociedades que podem ser propiciais alvos dessa legislação de corrupção o preceito mais conhecido dos reféries das empresas da lei de corrupção é aquele que possibilita a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica pela prática de atos dos seus prepostos aumentou o risco enormemente das empresas privadas por causa da legislação de corrupção responsabilidade objetiva pela prática de atos dos seus prepostos se isso significa ilícitos de corrupção o aumento de risco estimula uma adequação uma conformação e aqui vem a palavra que é empregada vagamente compliance da estrutura das empresas aos preceitos de anticorrupção estimulou-se especialmente pelo decreto regulamentar da lei de corrupção a prática a implementação de uma determinada governança corporativa que pode incluir uma série de aspectos mais especificamente quero mencionar o decreto regulamentar da lei de corrupção o decreto 8.420 de 2015 seu artigo 41 e seguintes que traz uma recomendação expressa de que as empresas expressa essa recomendação que consta do artigo 41 do decreto regulamentar da lei de corrupção de que as empresas criem mecanismos e procedimentos internos de integridade auditoria aplicação de códigos de ética e conduta e incentivos de denúncia de regularidades no aspecto interno a serem monitorados pela controladoria geral da União tais estruturas deverão ser concebidas de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica mas com previsão de atualização e a promenoração constante a legislação inclusive preconiza que a empresa que assume essa feição ela vai ser vista com mais condescendência na aplicação de eventuais restrições administrativas a que ela estiver sujeita a empresa pode oferecer isso como uma defesa olha eu assumi essas feições de governança procurativa então talvez eu mereça uma punição mais condescendente no aspecto de sanções administrativas que podem me alcançar talvez eu mereça uma maior condescendência justamente porque eu assumi aquelas feições que se dizem próprias de governança procurativa quando saiu a lei de anticorrupção e seu decreto regulamentar eu chamei isso daqui isso aqui pode ter até repercussão criminal para os agentes físicos que estão ali dentro eu chamei isso daqui de neocomprosionismo aplicado ao direito societário vocês devem lembrar bem da teoria do romproso no livro o homem delinquente ao iniciar de forma científica a aplicação de método experimental no estudo da criminalidade o que faz o criminoso o que faz o criminoso ele tinha a ideia do criminoso nato isso podia ver era atávica a coisa estava tendo as feições da pessoa eu usei a expressão de neocomprosionismo aplicado ao direito societário pelo seguinte eu vejo a companhia ela tem uma feição criminosa para depender da ciência então as empresas vão fazer um lift uma espécie de uma plástica para não ter aquela os piquem até me esqueci agora os tipos dos homens criminosos que estão por exemplo a empresa faz um lift e tira a testa longa assumindo feições de governança proporcional ou seja agora ela já não tem uma feição atávica do criminoso de qualquer forma os preceitos ditos de governança corporativa que nós identificaremos nessas manifestações em concreto são sempre preceitos que aumentam os padrões regulatórios em comparação com o que havia precedentemente a lei acionária brasileira independentemente das modificações que estão presentes por causa da República de 2001 era uma lei que já tinha uma disciplina que não é qualquer mas quando se fala em governança corporativa nesse sentido valorativo a ideia é sempre representativa de um aumento de padrões regulatórios sempre pra cima sempre uma para cima nunca de redução muito bem pra concluir quero só fazer a menção a uma ideia que eu tenho mencionado em diversas situações que é a do assim chamado group governance a gente vai falando aqui de corporate governance corporate governance é o governo da sociedade a gente está focando da sociedade individualmente considerada quero mencionar a ideia de group governance no seguinte sentido a se reconhecer que a realidade econômica empresarial moderna isso é assim no Brasil é assim em qualquer país que seja mais um pouquinho desenvolvido no sentido de regime de mercado de capitalista a realidade econômica empresarial moderna o exercício da empresa ele se faz preponderantemente pela forma grupal é difícil que se identifique modernamente basta a atividade econômica empresarial ter médias dimensões não precisa ser grande basta a atividade econômica empresarial ter médias dimensões que muito provavelmente essa atividade econômica se faz por meio de sociedades juridicamente autônomas mas economicamente unificadas pelos controles grupais o grupo que é uma espécie relevante embora não seja o sujeito autônomo que valha por si mesmo o grupo é a realidade atual a empresa compreendida no sentido econômico modernamente é a empresa de grupo eu já tive até a pachorra fiz o levantamento das 300 companhias que estão listadas em bolsa e me fala uma porcentagem de quantas delas você acha que estão presentando envolvidas em relações de grupo 100% não há sociedade eu também terei aleatoriamente as grandes sociedades limitadas e identifiquei de que maneira elas estarão envolvidas em relações de grupo ou não quantas você julga que as sociedades limitadas de grande porte estão envolvidas em relação de grupo 100% a realidade atual é o grupo a empresa hoje é uma empresa grupal que se desenvolve por meio de uma pluralidade de entidades juridicamente autônomas que são sociedades mas o grupo é que a empresa no seu sentido econômico a expressão dela que caracteriza o grupo é a unidade por meio da pluralidade a unidade econômica que se exerce por meio da pluralidade em sentido jurídico mas a política econômica empresarial é única é comum é a do grupo muito bem considerando que hoje a empresa é grupo talvez seja conveniu de começar a verificar preceitos de governança que se refiram à atividade grupal e não só à atividade individual da sociedade porque a sociedade nunca está isoladamente desenvolvendo suas atividades nesse sentido se pode falar de group governance não preciso conferir personalidade jurídica ao grupo não preciso conferir alteridade jurídica ao grupo no sentido de ser um sujeito de direito que propriamente é capaz de ver suas obrigações é uma espécie jurídica relevante mas é preciso reconhecer que é um grupo que se refiram a atividade e talvez seja conveniente começar a deslocar as discussões próprias de corporate governance para group governance nesse sentido a própria regulação dos grupos pode atender a esse anseio na minha opinião a maneira como a disciplina está presente hoje dos grupos e sociedades ela não é respondente a essa ideia a estratégia ditadualista para disciplinar os grupos e sociedades no Brasil é aquela que distingue entre os chamados grupos de direito e grupos de fato tem aquela ideia de que não pegou porque os grupos de direito no final das contas não existem mas pretensamente seriam aqueles que o legislador queria fazer que o que pegasse mas eles acabaram por uma série de razões não prevalecendo tem um problema de tibieza do remédio tem questões limitadas no fluxo de recursos entre as sociedades enfim mas a maneira como os grupos estão disciplinados hoje ele não responde aquilo que de fato é e talvez a estratégia para regular os grupos possa ser uma que estabeleça uma outra dualidade a dualidade que eu tenho proposto para a formulação de uma estratégia regulatória para o problema dos grupos e sociedades é uma dualidade que distingue a expressão é minha não é tão jurídica assim mas aquela que distingue entre os grupos bons e os grupos maus os bonitinhos e os malvados os grupos bons seriam aqueles que ao assumir determinada governança de grupo preconizada por lei podem gozar de um favor legislativo qual que seria um favor legislativo? esses grupos chamados bons podem se comportar como se grupos possam ou seja aquilo para que eles se constituírem eles podem exercer os grupos que seriam chamados de grupos maus ou seja aqueles que não assumem determinado governo de grupo determinada group governance esses grupos eles são eles são vamos dizer assim eles são contra eles se faz um um desfavor legislativo esses grupos não poderão se comportar como grupos como se grupos fossem ou seja as sociedades que os compõem deveriam continuar se comportando como se fossem sociedades individualizadas da mesma maneira como hoje por exemplo está presente em 245 246 da lei acionária mas com relação aos grupos de fato ou seja independentemente da estrutura que o determinado grupo assumiu seja por meio de uma convenção típica nesse sentido seja por meio do mero controle qualquer que seja a modalidade por meio da qual se caracteriza um grupo a sugestão que eu faço é a seguinte esqueça o qual esse grupo de fato grupo de direito vamos preconizar uma disciplina que trabalha qualquer que seja estrutura que o grupo assuma o importante é que ele assuma determinadas feições de bom grupo que eu chamo de grupo governance ou seja no sentido valorado para a expressão governalista aqueles que não assumirem não podem gozar dos benefícios não é uma questão de gozar dos benefícios não podem te comportar como se fosse por meio e aí não tem lógica nenhuma assumir relações de controle e coligar